Música Bem vindos ao Mágico do Pré-Special No programa de hoje eu vou falar sobre o Tex A mensal do Tex Que é, eu vou pegar a edição 600 a 602 São dois arcos de histórias E eu não vou começar a comprar o Tex regularmente Mas eu não podia deixar de comprar Essas duas edições Uma, porque a edição número Comemorativa Aqui a número 600 corresponde a número 700 Italiana Que, bem, é uma marca Histórica O Tex começou em 1948 Ele está chegando Aqui Com quase 71 anos Então basicamente isso aqui vai comemorar Entra dentro daquelas comemorações De 70 anos do personagem E traz a história Ouro dos Paunicis, com o texto do Mauro Bozzelli E desenhos do Fabio Ciliteri Tudo em cores E, dando continuidade A história que a gente viu na Tex Willer Naquela nova série que mostra as aventuras do jovem Tex O outro arco que eu acabei comprando 601 e 602 Vai mostrar a rainha dos vampiros E eu comprei porque vai falar sobre arqueologia E tem o texto do Gianfranco Manfredi Com os desenhos do Alessandro Bozzi Mas vamos falar primeiro sobre o Ouro dos Paunicis Tex 600 A história aqui vai se dividir em duas linhas do tempo Basicamente O passado que vai mover a trama do futuro Que vai contar justamente Qual que é a relação do Tex com os Paunicis Aqui depois que ele mostra O tesouro escondido Para os seus paredes Pela primeira vez Os seus companheiros Eles descobrem sobre esse tesouro Que está num local completamente Ou muito difícil De muito difícil acesso Ele vai mostrar como ele teve Como que o Tex teve a primeira contato Com a Tessa E isso aconteceu quando ele ainda era um cowboy Que ficava de um lado pro outro Levando gado Lá nas paragens do Sul Dos Estados Unidos No meio de um desses trabalhos Ele encontra um índio Paunic morto E nos rastros Seguindo os rastros Ele acaba salvando A Tessa De ser Que estava sendo sequestrada Por uma tribo de Sioux No meio disso Enquanto isso estava ocorrendo Esse resgate estava ocorrendo Um furacão Se aproxima Uma tempestade Que pode matar todo mundo Eles estão em campo aberto É justamente Os Paunicis vão salvar Todos esses Os quatro Os quatro cavaleiros Dentro de uma catacumba Sagrada para esse grupo E aqui é onde vai ter A primeira A primeira relação Com os Paunicis A primeira vez Que eles descobrem Sobre um tesouro Que poderia estar escondido Nesse lugar A segunda parte da história Isso aqui vai se desenvolver E aí cada um vai tomar seu rumo A gente vai ter aquela história Em Tex Wheeler Que é o reencontro Do Tex com a Tessa E aí depois disso Eles não mais se encontram Até esse momento Onde todo esse tesouro Que está escondido Debaixo de uma caverna Que tem que ir Pulando dentro de um Dentro de um canyon Debaixo de um rio Super difícil Porém acessível O Tex mostra Para os seus companheiros Que é acessível Esse segredo O segredo De onde está esse tesouro Ele é revelado E a Tessa Está indo atrás Para tentar evitar Que o tesouro Seja roubado Ela se encontra Novamente com o Tex E a história Ela se desenvolve Justamente nesse reencontro E tentar Pegar, prender Ou matar Os responsáveis Por esse Essas outras pessoas Que sabem o segredo Provavelmente vão querer Roubar o tesouro Para eles É uma história Bem divertida É uma história Que vai trabalhar Com o presente E com o passado De uma forma Bem interessante Ampliando justamente Essas relações Do Tex Com o seu passado Aqui a edição ainda Ela vem em cores Ela está bem legal O problema é que As cores do Oscar Celestini Nessa versão Em formatinho Elas acabaram Ficando borradas Em algumas Em algumas páginas Erro de impressão Com certeza Junto com essa edição Veio uma Que eu perdi No meio da minha coleção Mas veio A edição em facsímine Da primeira versão Que veio aqui para o Brasil É uma revista Do Tex De 1951 Ainda naquele formato Talão de cheques Bem interessante A história em si Para mim Eu não acho Tão legal Mas como valor histórico Ela é um ótimo Brinde para colecionador A outra série A outro arco É essa Do Tex 601 E 602 Que vai falar Sobre a rainha Dos vampiros É uma rainha São vampiros Na verdade Fora daquele clássico Europeu Que a gente conhece Mas tem alguns elementos Que me lembraram O filme Um drink no inferno Por sua relação Dos vampiros Com as lendas Da mitologia Asteca Mas então O que ocorre É que Um arqueólogo Mais uma vez Amigo do morisco Ele é Ele desaparece O arqueólogo Desaparece Junto com a filha dele Quando está fazendo Alguma escavação Na planície Na península De Yucatán Provavelmente Lá no México Onde tem Os maiores Remanescentes Da cultura Asteca E aí a gente Vai ter uma trama Que vai misturar Tanto Esse sequestro Quanto o tráfico De objetos Vestígios Arqueológicos Vestígios Às vezes Que são falsificados Para se vender No mercado negro Vai falar De uma certa forma Sobre como O mundo Ocidental Europeu E aí a gente Coloca também Os norte-americanos Ou as pessoas Dos grandes centros Que são Esses Herdeiros Da cultura europeia Eles vêm fazendo Saques Nas populações Originárias Nos Objetos Arqueológicos Que às vezes Nem são Arqueológicos Mas eles pertencem A uma cultura Que luta Para continuar Viva Claro que aqui A gente tem Um desenvolvimento Que vai Gerar Para uma Vai focar Numa Numa População Que faz Sacrifícios humanos E isso Tecnicamente A gente não pode Não dá Para se aceitar Porém a forma Como o Manfred Fala sobre a defesa Dos vestígios Arqueológicos Ela funciona Também Como o Manfred É recorrente Nisso Ela funciona Como uma Denúncia Do que se ocorria No século XIX Grandes expedições Arqueológicas Saíam da Europa E iam Para a Ásia Para a África Para a América do Sul Para a América Central Para a América em si Fazer Expedições Em busca De conhecimento Mas na verdade Acabava sendo Muitas vezes Pilhagem É assim que a gente Tem museus Grandes museus Como o Museu Britânico O Museu de Nova York O Museu O Louvre Eles foram construídos Através de grandes Pilhagens Dessas populações Que se dizem Superiores Então elas se Tomam no direito De acabar Com a cultura Com outras culturas Com a cultura De outras populações Enfim Essa complexa relação Ela é sugerida Pelo Manfred Mas no fim O que a gente tem Principalmente É uma trama De ação E aventura Com o Tex E todos os seus companheiros Tentando resgatar Esse arqueólogo Se envolvendo Com uma tribo Acredita num deus Na deusa da lua Essa deusa da lua Ela exige Um sacrifício De uma virgem Branca Aquela Clichezaço Que a gente tem Nos filmes Principalmente Tanto na literatura Mas a gente vê Muito nos filmes Do início Do século XX O filme do King Kong É um desses Bem clássicos Para isso Mas justamente Essa trama É bem É bem interessante Putz Gostei bastante O Manfred É um autor Que eu gosto muito E ele soube Trabalhar Essas Sugerir Essas questões Da arqueologia Do século XIX Misturando é claro Com muitos elementos Fantasiosos E são Criando uma narrativa Muito interessante Eu sei que muita gente Que gosta do Tex Pode até Não gostar muito Dessa história Por causa Dos elementos místicos Mas são justamente Esses elementos místicos Que vão criar Essa sensação Esse dinamismo Esse ritmo frenético Que a história tem Com o senso de urgência Para salvar A filha do arqueólogo Que foi sequestrada Antes que ela seja Antes que ela seja morta Os vários encontros Que ocorrem Os grandes vilões Ou minions Que aparecem Que são morcegos Tacando o Tex E seus companheiros E seus companheiros Loucamente E com Representando Realmente Um grande perigo Muito Muito maior Do que pessoas Que Com suas armas Atirando E trocando tiros Com os personagens Gostei Bastante Eu não vou Continuar comprando O Tex Tem muita Já gasto Muito Muito Dinheiro Comprando outros títulos Mas essas Essas três histórias Eu acho bem interessante E quem quer conhecer O personagem Eu acho que é uma boa Uma boa porta de entrada Toda Toda revista da Bonelli Em geral Ela é uma boa Porta de entrada Porque ela apresenta Histórias fechadas Essas em especial São de grandes autores Que produziram Acho que Textos Bem interessantes Que pelo menos Gostei bastante E é isso Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam O vídeo Assinem no canal Compartilhe o vídeo Assinem o Japão do Presto No Facebook Essas revistas Tem na Amazon Pelo menos A versão ainda Em formato italiano Formato maior que esse Então se quiserem Comprar pela Amazon Entra pelo link Vai ajudar bastante Comentem aqui Se vocês gostam Do Manfred Gostam Aqui do Do Mauro Bozzelli Gostaram dessas histórias E a gente Conversa Comentários Também me sigam no Instagram Até mais E bons quadrinhos Tchau 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 Tchau